O Gazeta Entrevista está de volta, eu estou recebendo aqui o Frei Renan, acompanhado do Gabriel Versosa e do Marcos Barros. A Igreja Católica, a Diocese de Rio Branco, está promovendo um evento nos próximos dias, os Padres que Cantam, e eles vão reunir um grupo de padres, fazer um show, divulgar o trabalho da Igreja, tem aí a programação do Centenário da Diocese, e tudo isso está dentro desse cronograma. Não é isso, Frei? Boa tarde. Boa tarde, Rogério. Então, bom recebê-los aqui. No sol desse evento, é dia 12 de agosto. Próximo sábado já. Próximo sábado já, no Teatro Universitário da Alfaque. É o Sr. Frei Renan, o Padre Jairo e o Padre Erenildo. Padre Erenildo. Mostra aqui, Lígia. Isso, isso. Olha aí. A arte. E como é que vai ser esse show? O nosso objetivo é estarmos juntos com nossos irmãos, nossos paroquianos, o povo da Igreja, para passarmos um momento de louvor. Nós iremos apresentar algumas canções, e ao mesmo tempo queremos aproveitar este mês, que é o mês vocacional. O que é o mês vocacional? O mês vocacional. O mês de agosto, nós dedicamos a reflexão e a oração pelas vocações. Pedir a Deus o discernimento, sobretudo para os jovens, né? Qual é o caminho a seguir? Ô Frei, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que o senhor acha? Tem muita gente que está no lugar errado. É por falta de vocação? Por falta de orientação? Sabe, a gente começa a ver nas instituições, na sociedade como um todo, as pessoas estão perdidas. Rogério, eu acredito que realmente, por falta de orientação, chegar o momento certo ali na juventude, quando você está discernindo, está querendo, está buscando, ter alguém que lhe ajude. Por exemplo, na igreja, esse mês vocacional é também para isso. Não é só para ser padre ou freira, mas para discernir também qual é a sua vocação, qual é o seu chamado como profissional. Eu acho o seguinte, as igrejas, as religiões, elas têm um papel muito importante na sociedade, né? Preservação de valores, orientação e falta um pouco disso, né? De preparar as pessoas para a vida. Todo mundo acha que nasceu, cresceu, está pronto para viver. E não é bem assim, né? Não, de maneira nenhuma. É para ser toda uma caminhada, um aprendizado. E aprender com os mais velhos. Sim. Por isso, ajudar nesse discernimento, né? O que eu quero? Onde está o meu coração? Isso é muito importante. Eu costumo sempre dizer para os jovens, olha para frente, te visualiza um pouco. Onde você se sente mais feliz, mais realizado? Pois é, e a pressão, as cobranças, tudo isso acaba embotando essa nossa vontade que às vezes fica guardadinha lá no fundo e acaba se perdendo. Sem dúvida, a gente vai no impulso por causa das pressões. É importante dedicar um tempo a essa reflexão, mas eu quero ouvir o senhor cantando, pode ser? Vamos cantar, sim. Vamos cantar uma canção, derrama o teu amor aqui, de Celina Borges. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós, água viva. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós, Senhor, eu quero me reunir. Me comprometer, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós, água viva. Aí o Frei Renan, aqui, um pouquinho do que vai acontecer no show, os padres cantam dia 12 de agosto agora, lá no Teatro da Alfaque. Gabriel, você sempre toca na igreja, como é que é? Isso, já há mais de seis anos que eu venho nessa caminhada, desde que eu tinha aproximadamente 12, 13 anos, que eu toco na igreja. E agora recebi essa missão de acompanhar os padres, eu e mais alguns colegas que também já tenho caminhado na igreja. E além de ser uma honra para nós poder participar desse momento da igreja, nós também recebemos a missão de incentivar as pessoas da igreja a vivenciar esse momento, sabendo que num futuro bem próximo pode ser qualquer um que tenha essa vontade. A igreja também é um celeiro de artistas, né, Frei? E outra coisa que eu observo é que a igreja vem se renovando e vem abrindo espaço para outras formas de pregar. Os próprios padres cantores, tem o Fábio de Mello, que diz o seguinte, olha, eu sou um pregador que canto. Quer dizer, não tem a pretensão de ser um cantor, mas acaba sendo, né? É o caso de você e de outros aqui. Como é que o senhor vê essa mudança, essa abertura da igreja para essa nova forma, essa nova dinâmica? Eu vejo de modo muito positivo, porque a gente vê o alcance destes sacerdotes hoje, né? É claro que nós somos um conjunto, uma família, irmãos, sacerdotes, cada um com carisma, sua vocação, seu chamado, que coloca serviço. E esses, os padres que estão na mídia, os padres que estão cantando, tem uma vocação, um dom de Deus. É preciso colocar isso em prática. E a gente vê o alcance realmente que é desse ministério, da música. Tem gente que não frequenta muito a igreja e tal, mas ouve a música, né? Vai para o show. Uma palavra que chegue no coração já de vida, de alegria, de esperança, vale a pena. Uma canção cantada por um padre ou por um irmão, quem quer que seja, mas que traga um valor, traga um sentimento bom, vale a pena. Outra coisa que eu percebo é que essa nova geração de padres, a nova geração da igreja, vê de forma muito mais tolerante, respeitosa, o diálogo entre as religiões e as demais religiões correspondem a isso. Pelo visto, a humanidade está evoluindo nesse campo, né, Frei? Graças a Deus e, sobretudo, com a pessoa do Papa Francisco. Sim, ele é um divisor de águas, né? Nós tivemos um encontro, celebramos 50 anos, do movimento da renovação carismática, movimento da igreja em Roma. E teve uma vigília com o Mênica, Papa Francisco, outros pastores ali junto conosco. O Papa fez o seu momento, o pastor fez o seu momento e juntos oramos, juntos rezamos. Pois é, eu e nossa geração vivemos para ver isso, quer dizer, há 20 anos atrás a postura não era tão como é hoje. E eu acredito que em pouco tempo, finalmente a humanidade vai se entender muito melhor nesse campo religioso. Nós precisamos unir forças, né, Rogério? A gente vê como é que está aí, a situação está difícil, né? Falta valores, falta compromisso, falta... Então, nós igreja, se nos unirmos, não daquilo que nos difere, mas daquilo que nos torna irmãos iguais para a evangelização, o amor. Muito bem, vamos ouvir mais uma, Frei? Vamos ouvir Eu Quero Me Apaixonar do Ministério Adoração em Vida. Eu te encontrei, não vou te deixar, Jesus, ensina-me a te amar. Eu quero me apaixonar por ti, eu quero me apaixonar por ti. E só contigo ficar, e só contigo ficar, e só pra te olhar, e me deixar ser conquistado por ti. E só contigo ficar, e só pra te olhar, e me deixar ser conquistado por ti. Muito bem. Temos uma praça de alimentação, estandes das famílias religiosas, será um grande momento de louvor. Muito bem. Agradecendo a sua audiência, a gente vai encerrando o Gazeta Entrevista, desejando pra você uma ótima tarde. Pode cantar mais uma, Frei, por favor? Sim. É isso aí, um abraço a todos, até amanhã. Foi numa bela manhã, que aos pés de Josué, que as muralhas de Jericó, caíram sem resistir ao som de um alto louvor. Foi sob um belo luar, que um terremoto tirou, paulicilas da prisão, saíram livres dali, ao som de um alto louvor. O amor não é na minha... Tchau. 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 Tchau.